A cidade amanheceu sorrindo, os jardins todos em flor, os passarinhos cantando e se saudando. Bom dia! Comece a semana sorrindo, afinal, coisa boa atrai coisa boa. Lembre-te sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer. Eu não poderia deixar de passar por aqui para desejar com todo o meu carinho que você tenha um ótimo dia. Que neste dia seja pleno de fé e amizade, louvando a Deus com fervor na prática do amor, do bem e da sinceridade. Que os ares deste novo dia sejam para você repletos de alegria. Que cada um de seus dias seja lindo como agora, com muito amor e carinho, levando no coração Jesus. Jesus, se você sorrir para a vida, ela te trará a razão de viver. Quero que você comece o seu dia sentindo todo o meu amor e carinho. Que o seu amanhecer seja tão encantado que nenhuma mágica se compare. Nesse dia veja a beleza em todo, a começar em você. A felicidade maior está dentro de nós. Acredite nisso. Acorde toda manhã com o pensamento de que algo maravilhoso está para acontecer. E com certeza acontecerá. Ontem eu coloquei a tristeza para dormir e acordei com a dona felicidade. Paremos de indagar que o futuro nos reserva e recebamos como presente, todo dia, cada dia, que Deus nos dá para viver neste mundo. Que a paz e o amor de Deus estejam presentes em seu coração e no cenário da sua vida. Que a paz e a paz e o amor, que Deus te 화neuIA, que nos mes poems de Deus. Que que Deus nos enferwa. Que nós sospear. Que que eu te amo. Se Jeder, o amor de Deus. Que o amor. Sim, Senhor.